O amor é tão difícil de falar, mas tão fácil de sentir. Amar é se deixar levar pelo momento que depois se torna uma gostosa lembrança. Marcas Inesquecíveis 2015 já conquistou seu coração. Eu quero ouvir agora o que diz o Matheus Emérito, que é um dos coordenadores do Marcas Inesquecíveis sobre esse evento na parceria da Antena 10 com o grupo O Dia. Vamos ouvir o Matheus? Se você trabalha marketing, se você trabalha o branding, que a gente chama, a gestão de marketing, e aí você tem um resultado de uma pesquisa e a sua empresa está em primeiro lugar, e aí essa empresa decide participar do projeto e abraçar o projeto Marcas Inesquecíveis, porque ela vai ser em primeiro lugar, ela é em primeiro lugar de acordo com a pesquisa. Ela pode decidir ou não participar do projeto. Então, a partir do momento que ela participa do projeto, ela tem direito a utilizar o selo do Marcas Inesquecíveis, que é aquele selo que certifica que aquela empresa é a primeira daquele segmento. Ela não é a única, porque tem o segundo e o terceiro lugar, isso a gente divulga também, para não haver nenhum questionamento, mas ela certifica que ela é a primeira. Então, ela pode utilizar aquilo nas suas propagandas, ela pode utilizar aquilo em ações de merchandising, pode utilizar aquele selo em brindes, em qualquer lugar. A gente indica eles através de um manual, como é que deve ser feito, com orientações e indicações. Pois é, vamos continuar falando aqui do Marcas Inesquecíveis. Está aqui comigo a Renata Miranda. Eu estava falando com a Renata aqui da saudade, lembrando aqui dos tempos de Jornal Dia, que a Renata não era nascida quando eu trabalhei no Jornal Dia. Eu fui editor de polícia do Jornal Dia. O Coronel Miranda era o presidente e a Valcira era a diretora. E a Renata é filha do Valmir Miranda, que hoje está no comando do Jornal Dia. Renata é psicóloga, é diretora de marketing do Jornal Dia, do Grupo Dia e também do Terezinha Raul. E também está aí na frente desse projeto do Marcas Inesquecíveis. Renata, boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui, Pedro. Muito obrigado por receber você aqui. Eu que te agradeço. Fale um pouco do Marcas Inesquecíveis. Como é que vai ser o projeto, como está nesse momento. O projeto, na verdade, ele já existe há 14 anos. Eu tenho acompanhado. Há 14 anos o Marcas Inesquecíveis existe. E ele realmente é uma notícia. Na verdade, a gente, claro, faz uma pesquisa, contrata uma pesquisa. E já estabelece ali os segmentos de acordo com o mercado. A gente sabe que de dois em dois anos existem outros segmentos que aparecem, que aquecem o mercado. E que apontam na nossa cidade como novos negócios. Então, a gente inclui alguns segmentos de acordo com o que o mercado diz. Então, a gente contrata essa pesquisa. A pesquisa vai à rua e escuta o consumidor. A pergunta que é feita para esse consumidor é a seguinte. Qual a marca que lhe vem à cabeça quando se fala de... E o segmento. E dá o segmento, né? O segmento, que pode ser marca de refrigerante, marca de roupa, marca de água, marca de carro. E aí, por diante. E aí, o consumidor responde isso. Uma resposta espontânea. O interlocutor anota aquilo. Inclusive, se por acaso ele errar o nome daquela marca, ele anota a marca errada. Mas ele é fiel ao que o consumidor responde. A margem de acerto dessa pesquisa é mais de 97%. Portanto, confiável, né? Confiável. E toda essa minha experiência com marcas inesquecíveis, nesses anos, poucos clientes fazem pesquisas encomendadas, porque ainda é uma coisa onerosa, né? Então, você tem uma empresa que tem um departamento de marketing que faz um projeto... As imagens aí dos outros eventos passados. Isso. Que faz um trabalho de pesquisa para a sua própria empresa, é uma coisa ainda onerosa. Mas os que ainda conseguem fazer, a gente faz, a gente bate essas informações e, realmente, é muito eficaz. É muito correto. As empresas também que têm outras filiais e outros bairros, porque a pesquisa, ela estuda todos os bairros de Teresina, todos sem exceção. Os dados são coletados através do IBGE, para classe, grau de instrução, idade, sexo, enfim. Então, é feito essa tabula... Escolaridade. E é feita essa tabulação. E a gente consegue identificar a marca mais citada pelo consumidor. O primeiro lugar, o top of mind, tem o direito de usar o selo Marcas Inesquecíveis. Tem sido repetido alguém aí em todos os anos? O povo tem repetido as preferências? Acontece, acontece. As pessoas, na verdade, os empresários trabalham para que isso aconteça. Quando a gente presenteia um empresário, por exemplo, nesses últimos 14 anos, existem grupos muito fortes que têm uma mídia que, todos os anos, vai se renovando em todas as plataformas. Então, ele consegue deixar a sua marca sempre em primeiro lugar. Claro que acontece, nesses dois anos para cá, houveram algumas surpresas, que a gente vai saber lá no 19 de novembro, aqui, através da TV Antena 10, essas surpresas que tiveram, sim, de dois anos para cá. Isso é trabalhado, Renata? A partir do momento que termina, um já começa o outro? Já começa o outro. Na verdade, quando o evento é, assim, a premiação propriamente dita, mas a partir daquele dia, porque para todos os efeitos, o consumidor não sabe quem é esse Marcas até o dia da premiação. Aquele que respondeu falou apenas a sua opinião e os demais também. Então, essa tabulação, só quem tem essa informação é o empresário. No dia 19 de novembro, a gente vai divulgar quem são essas marcas e, a partir daí, ele vai fazer toda a sua mídia, todo o seu cross-mídia de TV, de jornal, de outdoor, com essas informações que são marcas inesquecíveis. Então, ele tem dois anos, de 2015 a 2017, para fazer toda a sua publicidade dizendo que é, sim, uma marca inesquecível. E está presente no próximo, não é? Presente no próximo. Renata, há um limite para a quantidade de marcas inesquecíveis? Sim, há um limite. Normalmente, a gente faz 50, 52 marcas. Esse é o limite para se premiar numa noite. E a pontuação para chegar a ser marca inesquecível? Não, a pontuação, mas ela varia muito, porque depende muito, assim, eu digo até que os segmentos de primeira ordem, vamos dizer, supermercado, água, coisas que você consome de maneira mais fácil, de mais acesso, é se os números, os percentuais são mais expressivos, são mais altos, porque é uma lembrança quase instantânea. É como a gente tem marcas nacionais que já têm esse patamar. Ninguém fala pasta de dente. A gente fala quase a marca da pasta de dente. Então, existem itens, segmentos que já têm esse percentual muito alto, porque a lembrança é muito viva, está no seu cotidiano. Já segmentos que têm um público um pouco mais específico, esse percentual cai um pouco. Aumenta o de não lembrança, porque algumas pessoas não têm contato com aquele tipo de serviço. A gente faz essa seleção do IBGE, são categorias até a classe C, de analfabeto até pós-graduado, homem e mulher, classes sociais até a C. Então, tem alguns segmentos que, por um acaso, aquele consumidor não tem muito acesso. E aí o percentual de lembrança não é tão alto quanto um como esse de primeira ordem. Mas isso não quer dizer que aquele cliente é menos lembrado ou não. Ele é lembrado mais para aquele público específico que usa o seu serviço. Bom, daqui até o dia de novo, qual é a programação? Ih, tem muita coisa. Muita coisa? Muita coisa. E a Antena 10 está com a gente. Nós temos aí um cronograma bem extenso de reportagens, de esclarecimentos, de parceiros que vão entrar. Então, você vai voltar aqui ainda, né? Vou voltar, com certeza. Comigo, frente a frente. Frente a frente. Vamos conversar muito. Natia, muito obrigado. Eu que te agradeço. Prazer em receber aqui. Igualmente. Vamos lá, marcas inesquecíveis. 2015. Tem uma marca inesquecível aqui, a do Bols. Obrigado, Renata. Obrigada, eu.